Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e o programa hoje está muito bacana gente, vocês estão revendo as nossas candidatas do estilo próprio foram oito candidatas que passaram por nós e agora nós estamos gravando a segunda temporada vamos começar a gravar em início de setembro então as inscrições para o estilo próprio vão até o dia 20 de agosto nós estamos esperando a sua inscrição para encontrar o seu estilo e dar aquele up na autoestima o programa hoje recebe dois parceiros novos muito especiais, que é a Daya e a Rabushi e hoje nós vamos fazer a apresentação deles e eu tenho certeza que vocês vão adorar e eles vão somar muito aqui no nosso programa o look de hoje é da Antonieta com a mule do Pedro Doigo olhem que mule mais linda, gente uma mule para usar inverno e verão e o bronze da Tropic Sun a Tropic Sun que dá aquele bronzeado super saudável que a gente faz em casa mesmo e o frasco, ele rende seis aplicações para comprar é só ligar para esse número é só mandar um axe para esse número que está aqui no GC e garantir o seu Tropic Sun bronzeada no inverno e no verão com toda a segurança o programa está começando e aí